Os 5 segredos biológicos que talvez ninguém nunca te contou, nem na escola, nem na faculdade e nem nos cursos que você já fez. Mas nós temos 5 segredos biológicos que vão ter uma influência muito, 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 muito importante pra sua percepção. Então vamos lá. O primeiro é relacionado ao comportamento do endoderma, que é o tecido vital. Tudo aquilo que é vital vai provocar reações com as suas células e com os órgãos derivados do endoderma. Por exemplo, o que é vital pra nós? A respiração. Todos os órgãos da respiração são relacionados ao endoderma. O que é vital também? A nossa alimentação, a nossa nutrição. Então todos os órgãos, segmentos do nosso corpo relacionados à nutrição, alimentação, vão ser derivados do endoderma. Então tudo aquilo que é vital é derivado do endoderma. Agora olha só. Toda situação impactante, inesperada, dramática, ela aciona o mecanismo de luta ou fuga. O que é isso? É isso que vai provocar uma reação do teu corpo. É esse processo, essa tríade aqui acontecendo ao mesmo tempo, é que vai gerar uma reação do teu corpo. Uma reação das suas células. Uma reação dos seus órgãos. E dependendo dos órgãos, algumas células vão se multiplicar ou outras células vão necrosar, vão morrer. E o que isso significa? Isso vai significar os sintomas. Eu posso ter uma artrose, que são células se multiplicando e causando deformidades nas articulações. Eu posso ter necrose, que é a morte de células, que vão provocar ulcerações, como por exemplo, uma úlcera gástrica. São dois exemplos aqui, mas eu posso ter isso em praticamente todas as partes do meu corpo. Onde tem célula no meu corpo, eu posso ter essa reação. Ou de multiplicação celular, ou de necrose, que é a morte celular. Bom, segundo segredo biológico. Quando eu vivo uma situação impactante, inesperada, dramática, e que isso gera em mim uma reação, e junto com isso eu tenho forte sentimento de atentado à minha integridade, ou eu me sinto com uma perda de proteção, aí eu tenho o segundo tecido embrionário chamado de mesoderma. Mas, na nova medicina germânica, foi classificado como mesoderma novo e antigo. Aqui, no caso, eu estou falando do mesoderma antigo. Então, são sentimentos de perda de proteção. Toda vez que eu vivo um choque, eu vou chamar de choque, tudo isso aqui que está escrito em verde, aqui atrás de mim. Toda vez que eu vivo um choque, e com um contexto de perda de proteção, todas as partes do meu corpo, todas as células, os órgãos, que forem derivados do mesoderma antigo, vão ter uma possibilidade de reação, que será chamado de sintoma. Então, por exemplo, a nossa derme. A derme é a segunda camada de pele. E a nossa derme, quando ela tem uma reação, ela pode desenvolver manchas, ela pode desenvolver verrugas, ela pode desenvolver feridas. Olha quantos sintomas, e aqui eu poderia enumerar, passar uma noite inteira falando do mesoderma antigo, dos possíveis sintomas que ele pode desencadear, quando ele tem reação diante de um choque. Então, prestem atenção nisso. É a perda de proteção, é sentir-se desprotegido por algum aspecto, tá? Terceiro segredo biológico. Aí já vem do mesoderma novo. Mesoderma novo tem uma conotação de impotência e desvalorização. Ou seja, toda vez que eu vivo uma situação como impotente ou desvalorizado, diante de um choque, aí eu vou ter uma reação de partes do meu corpo ou de órgãos que são formados pelo mesoderma novo. Querem um exemplo? O sistema músculo esquelético inteiro é formado por derivações do mesoderma novo. Então, olha só, todos os ossos, todos os músculos, todas as articulações estão relacionadas com o mesoderma novo. Sentimentos de impotência ou desvalorização. Então, uma hérnia de disco tá relacionado aí, uma tendinite, uma bursite, vamos falar dos ossos, a osteoporose, uma osteopenia. Também tem a musculatura lisa que faz parte. A musculatura lisa é involuntária. Então, por exemplo, os movimentos peristálticos do intestino. O intestino solto, o intestino preso e assim por diante. Então, olha, a gente começa a conseguir compreender qual é a função de cada parte do nosso corpo. E principalmente quando a gente entende a função, a gente entende quando tem a disfunção, que é um problema. E a gente, quando entende qual foi a causa da disfunção, a gente consegue criar estratégias ou aplicar recursos pra desfazer essa disfunção. Ou seja, chegar num processo de resolução. Resolução é resolução. Não tem outras definições. Resolução é finalmente o que o paciente ou você procura. Por quê? Porque aliviar é fácil, amenizar é fácil, diminuir é fácil. Agora o que eu quero dizer, resolução não é tão fácil assim. É preciso que você tenha um suporte, que você tenha um passo a passo de como chegar lá. Como é possível chegar realmente numa resolução. Adaiuto, mas você está falando de coisas simples ou complexas. Não tem problema. Nós podemos falar de um resfriado e nós podemos falar de câncer. Tudo são sintomas. Todas são reações. Tudo é reação do organismo. Nós temos a capacidade de identificar a causa primária? Puxa, nós vamos encontrar essa possibilidade de aplicar estímulos adequados sobre essa causa primária. Agora vamos pro quarto segredo biológico. Qual que é? É um tecido embrionário que está relacionado com o contato ou a separação. Ou seja, os nossos relacionamentos. Que é o ectoderma. Ele forma várias partes do nosso corpo. E ele forma vários órgãos do nosso corpo. Por exemplo, a nossa pele, a camada mais externa. Aqui, olha. Quando você toca a sua pele e tem uma sensação, fala, puxa, alguém tocou o meu braço? É exatamente isso. A sua camada mais externa é quem está captando. É o ectoderma. O ectoderma também, ele forma todo o nosso complexo ocular ou visual. O ectoderma também, ele é responsável por formar todo o nosso cérebro. Toda a nossa parte neurológica. Então, disfunções ou patologias ou sintomas, como por exemplo, alergias de pele, queda de cabelo, problemas na visão. Tudo isso é provocado por reações de um tecido embrionário chamado ectoderma. É o tecido de relacionamento. Ou eu quero manter um contato e não consigo. Ou eu quero me afastar de um contato e não consigo. Aí, diante de uma situação impactante, inesperada e dramática, é criado um registro e provoca uma reação. Nós estamos falando aqui de reações. Reações biológicas. Não é um acaso da natureza. Não é um azar da sua história. Não é uma sentença que vem da sua família. É apenas uma reação biológica de sobrevivência. Diante de uma situação que te pegou de surpresa. Um choque. Impactante, inesperado e dramático, nós vamos chamar esse conjunto de choque. Toda vez que você vive um choque, você provoca uma reação no seu corpo. E o quinto segredo, Adailton? Você não falou ainda. O quinto segredo é o seguinte. Tudo começa a partir de um choque. O quinto segredo estava aqui a todo momento. Uma situação impactante, inesperada e dramática. Toda vez que você vive esse choque, você cria um registro e você tem uma reação. Que tipo de reação? Depende do contexto da história. Você sentiu que sua vida mudou dali em diante? Endoderma. Você sentiu-se desprotegido diante do choque? Mesoderma antigo. Você se sentiu impotente, desvalorizado diante do choque? Mesoderma novo. Ou você se sentiu querendo afastar-se de algo, mas não conseguiu? Ou queria aproximar algo, ou manter algo com você e não conseguiu? Aí é o ectoderma. Ok? Então acabei de passar pra vocês aqui, rapidinho, os cinco segredos biológicos. Que agora não é mais segredo. E por que nós chamamos de cinco segredos inicialmente? Porque é um conhecimento que muitas pessoas têm. Só que muitas representam ainda isso daqui dentro de uma população que poderia ou que deveria saber disso. Representa quase nada. Se você tem filhos, olha só o quanto essas informações são importantes. Se você tem os seus pais, olha o quanto essas informações são importantes. Se você é da área da saúde, mais ainda. Porque você pode ter filhos e pais e ainda ter seus clientes ou seus pacientes. Olha o quanto você pode contribuir pra um sucesso na vida das pessoas. Uma das maiores frustrações minhas na área da saúde, antes de trabalhar realmente com a área da saúde e desenvolver cursos, era o seguinte. Um paciente chegar e falar assim, você é minha última opção. Nós precisamos é dar condições de ter um presente pleno. E aí você não vai precisar de um futuro melhor. Quando você começa a ampliar o seu conhecimento dentro de algo que, na prática mesmo, ele tem efeitos, ele tem resultados e ele traz pra você aquilo que você busca. Isso sim trouxe pra mim e pro meu irmão uma satisfação de quando nós entramos na área da saúde. A fisioterapia tradicional, pra nós, ainda não conseguia trazer isso. Olha, 10 sessões terapêuticas e vinha lá com protocolos. E depois de 10 sessões, às vezes o paciente ainda tinha que voltar mais 10 vezes. Enfim, era frustrante acompanhar toda essa situação de pessoas, inclusive, que não podiam ficar pagando. E como é que você falava? Puxa, você já gastou com 10 sessões e eu vou ter que te falar pra voltar mais 10 vezes. Sendo que você acompanhava o sacrifício dela pagar cada sessão. Puxa, isso é profissional da área da saúde. Na minha concepção, ele tem que ser da saúde mesmo. Ele tem que buscar recursos rápidos, eficazes, coerentes e principalmente íntegros. Pra que a pessoa encontre o que ela está buscando realmente. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer ter desconforto. Ninguém quer ter disfunções. Um órgão, uma parte do corpo funcionando mais ou menos. Todo mundo quer estar no seu melhor potencial, na sua maior versão. Então, é isso que a gente quer proporcionar. A medicina e a área da saúde, a área da saúde em geral, está passando por uma revolução, eu diria. Um processo. E nós estamos aqui, pelo menos, procurando dar a nossa contribuição dentro desse processo. Penso eu, sem pretensão nenhuma, que talvez meus netos vão falar assim... Poxa, você acreditava que... E aí vamos falar algum tratamento que faziam hoje. Que na visão dos netos, é muito arcaico. E de repente falar assim... Olha, meu avô, ele falava de algumas coisas que na época muitas pessoas questionavam. Ainda relutavam. Mas meu avô, que aí no caso eu, né? Ele compartilhou isso com muitas pessoas. Ele usou o YouTube. Ele usou as redes sociais. Pra chegar no maior número de pessoas que ele conseguiu. Ele e o irmão dele bateram no peito e falou... Vamos em frente. A gente vai ter críticas. Nós vamos ter pessoas que não vão acreditar em nós. Mas nós teremos muitas pessoas que vão comprovar os resultados. Tem muitas pessoas que não vão gostar, mas estarão sempre conosco. Tem pessoas que vão amar e vão aplicar. E as pessoas vão compartilhar cada dia mais, enfim. E nós vamos entrar pra história. E você, nesse momento, tem a oportunidade de entrar pra história também. Como uma pessoa que está aplicando um conhecimento que vai provocar mudanças significativas porque apresenta resultados. É muito interessante que a gente tenha clareza de que ajudar de verdade é você dar condições da pessoa acessar um processo de resolução. Resolução significa um abraço. Acabou o seu sintoma, o seu diagnóstico, a sua patologia. Vai servir pra todos? Infelizmente, não. Por quê? Porque o método em si, ele sozinho não funciona. Ele precisa da pessoa. E a pessoa vai ter que participar junto do método. Ok? Ok? Ok.